Vamos falar dessa série aí do Mamonas Assassinas. Se vocês estavam sabendo, eu não estava sabendo. Eu não estava sabendo, não. Eu também não. Acabei acompanhando aqui que vai ter uma série do Mamonas Assassinas pra quem tem menos aí de quantos anos? Trinta. Menos de trinta. Eles fizeram aquele sucesso estrondoso na década de noventa. E a Record, junto com mais uma equipe de filmagem, eles vão fazer essa série. E já parece que eles iam começar as gravações agora. Agora, nessa semana mesmo. Aí o que estava pegando era qual atriz que ia ser a namorada do Dinho. O Dinho era o vocalista da banda Mamonas Assassinas. O principal. E parece que a escolhida foi a Fernanda Schneider. Ela tem 20 anos e ela é uma sensação no TikTok, gente. Você imagina? Mamonas... Eu não vou perder, viu? Mamonas Assassinas, série dos Mamonas. Eu quero saber quando que vai ter isso aí. Porque, assim, eles vão filmar, né? Tudo baseado mesmo na década de noventa, noventa e cinco. E foi quando eles fizeram aí aquele baita sucesso. E eles vão formar toda a banda, as namoradas, os familiares. Tudo, tudo, tudo. E aí, igual eu falei, né? Eles já começaram a gravar ou tá pra começar essa semana. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos? Bora aguardar, porque eu tô curiosa, porque eu gostava, hein? Roda, roda, feira. Só tá roda, feira. E aí, show! 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 E aí, eu sempre quis ter uma brasilha amarela. E aí, eu sempre quis ter uma brasilha amarela. E aí, eu sempre quis ter uma brasilha amarela. E aí, eu sempre quis ter uma brasilha amarela. E aí, eu sempre quis ter uma brasilha amarela.